Oi gente, tudo bem com vocês? Agora são 10 horas da manhã, vamos começar aqui na obra. Confesso pra vocês que eu não gosto de começar a obra já tarde, eu gosto de pegar na obra cedo pro dia render bem, mas o Marquinhos na parte da manhã estava fazendo alguns trabalhos que ele tinha que entregar hoje ainda, então a gente estava esperando lá ele terminar, na verdade eu estava esperando ele terminar lá e ele terminou agora. E a gente vai já pegar aqui pra começar o embolso, o Marquinhos estava já aqui limpando, varrendo, né Marquinhos? Aí ele parou porque estava fazendo barulho, ele já está passando a vassoura aqui com uma enxada pra tirar esses cacos de tijolos, pedaços de massa, porque quando cai no chão a massa do embolso a gente reaproveita, a gente raspa toda aquela massa que cai no chão pra jogar de novo na parede. Se tiver pedrinha ou tijolos no chão, acaba agarrando na massa e na hora de jogar na parede, que for sarrafiar, acaba estragando todo o embolso. Então eu vou gravando tudo aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog de obra. Tchau. 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 Essa, aí vai assim, porque a gente vai fazer por cômodo, né amor? Primeiro a gente vai fazer essa parte aqui do quarto, onde vai ser a cama, depois a varanda, né? Depois closet, depois banheira, a gente vai fazendo assim, por cômodo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Música Se inscreva no canal. E o embolso tá fluindo, ó. Já foi metade da parede. Olha, gente, uma coisa chata pra fazer é embolso. E é o que o Marquinho menos gosta de fazer na obra. Porque ele falou que ao mesmo tempo que dói as costas, dói o braço, né, amor? Porque mexe muito com o braço, é jogar, sarrafiar. Então, eu tô responsável pela massa. Eu tô virando a massa, levando a massa pra ele. Pra ajudar ele ali com o braço. Mas, ó, tá fluindo. Graças a Deus. É muito bom, gente. Ver assim, já dando início de uma outra etapa. E o embolso, ele muda completamente o cômodo. Então, ó, já tá dando uma diferença já aqui. E agora ele vai partir pra cima. E vamos que vamos. A gente colocou 15 baldes de areia. Eu creio que 15 baldes vai finalizar aí um pedaço daqui. Se der. Eu acho que o total aqui no quarto, tudo, vai ser uns 200 baldes. Pra embolsar tudo. Tá bom. Pra embolsar tudo. Pra embolsar tudo. Pra embolsar tudo. Pra embolsar tudo. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Emanuel está aqui dizendo o que ia ajudar o Marquinhos a fazer o embolso, que ia tacar a massa na parede. Aí eu falei para ele que só tinha uma colher de obra, que é a única que tem, que o Marquinhos usa, que não ia dar para ele tacar a massa na parede. Aí ele foi lá dentro na cozinha. Mostra aqui essa colher. E pegou a colher de... Pegou a colher de cortar bolo. E está tacando a massa aí na parede. Eu falei, Manuel, não inventa. Aí o Marquinhos fala o quê? Pode fazer, filho. Pode fazer. Ele está ali, ó, ajudando. Tchau. 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 Marquinhos, esqueceu até de fechar ali a caixa de luz. Marquinhos, esqueceu de fechar a caixa de luz. Ah, tá. E o Marquinhos e o Emanuel estão com uma disposição. Já estou aqui, ó. Meia hora jogando bola no quarto. Fazendo golzinha. Ah, mano, vou mostrar o seu embolso de ontem. E o Emanuel também fez o embolso dele ontem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele falou que para primeira vez está bom, né, mano? Embolso dele. Embolsei bastante. embolsou bastante, ele embolsou essa parede aqui, ó já tá terminando, só mais uma remessinha aí já tá terminando, só mais uma remessa o embolso de mano, ficou muito bom pra primeira vez, né mano, tá ótimo e ali, ó a boneca da porta ficou assim, daqui dá pra ver melhor aí agora a gente vai fazer ali na parte de cima dessa boneca pra deixar já o nosso mini escritório já todo embolsadinho já, pra não precisar fazer mais nada com massa aqui e vir pra essa parte de cá vai fazer isso mesmo hoje deixa eu vir pra cá que você tá contra a luz vai carregar mais quantos baldes de areia hoje? mais 15? ontem foi 15 baldes de areia como a gente começou tarde, ontem não deu pra fazer muita coisa, é bom começar a obra bem cedo, né Marcos, que aí rende bem, e ontem a gente saiu daqui já era o que? umas 7 horas né, 7 e pouca já fui fazer a instalação da água lá em cima é, a Marcos ainda foi lá em cima, mexeu com o negócio de água e aqui vocês até perguntaram no dia do vlog a gente fazer na hidráulica se o Marquinhos testou a água e sim, gente, ele testou ele deixou descer água dá pra ligar ali? a água do cano o Marquinhos testou antes de fazer o embolso né, pra ver se não tava vazando ó, já tá caindo água aqui, ó já dá pra tomar banho pra ver se... ó, vamos olhar aqui o material ó ele fez o teste pra ver se não tava vazando em lugar nenhum porque depois que fizer o embolso e começar a vazar tem que quebrar tudo então é sempre bom, né amor olhar antes com bastante atenção pra ver se não tá vazando nada porque depois é tarde demais ah, então me perguntaram muito, amor sobre a fiação do chuveiro porque que a gente não fez a fiação do chuveiro é diferente, tem que comprar um fio mais grosso é, esse fio que a gente tá usando da... deixa eu vir pro outro lado esse fio que a gente tá usando da... das tomadas e... lâmpada é de 2,5, né? isso e pra chuveiro tem que ser de quanto? de 4 no mínimo 4 4, 6 milímetros e a gente nem chegou a comprar desse pode ser de 4 porque vai ser 220 ah, tá, é os chuveiros vão ser 220 até o outro chuveiro ali é de 220 e é melhor parece que ele... ele esquenta mais esquenta mais a gente ainda nem comprou vai ter que comprar, né? antes de fazer esse rebaixamento antes de colocar aqui o chuveiro a gente tem que comprar esse fio mas não precisa ser um rolo não, não não rolo não o rolo desse de 4,5 tá 500 reais tá um pouquinho salgado tá 500 reais muito caro oi como a gente tá fazendo a obra aqui ah olha que ó como todo mundo tá gostando aqui ó só um dois aqui aqui embaixo e outro aqui embaixo e se molhar aí calma mais já dá até pra botar o vaso aqui ah, outra coisa também a gente vai lembrando perguntaram muito também sobre ducha higiênica por que a gente não deixou a saída da ducha higiênica a gente não vai colocar ducha higiênica a gente já teve na nossa outra casa tinha ducha higiênica e a gente nem usava era mais mesmo de efeito era mais o Marcos nessa época era menor que o Emanuel e ele ficava molhando o banheiro pra ducha higiênica podia botar pra você ficar molhando o banheiro né não, é bom pra limpar o banheiro pra lavar não, usava às vezes usava até pra lavar o banheiro só pra isso então a gente achou melhor não colocar que era mas um 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 e um que é Tchau. 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 Finalizamos aqui, ó, essa paredinha. Como ela é pequenininha, rapidinho a gente finalizou. E o Marquinhos jogou mais massa aqui também, ó. Na parte de cima da boneca da porta. Mas como tá bem fundo, tá caindo a massa. Aí na parte de cima ele tá deixando puxar um pouco ali a massa. Pra depois jogar mais pra fazer o acabamento. E ficou faltando também isso aqui, né amor? É, esse acabamento eu vou esperar secar. Vou botar madeirinha e vou vir insertando. Pra fazer como? Vai esperar secar? Secar, aí bota a madeirinha e vem só pra ficar na massa certinha nele. Pra poder ficar com o acabamento certinho, ó, na pontinha. Aí eu falei pro Marquinhos que já foi um L, né? Um L aqui de parede. Agora, a próxima etapa é esse L maiúsculo aqui. Que agora a gente vai pegar daqui, ó. Gente, ignora o vento que tá ventando bastante. Vamos pegar dessa parte aqui pra cá, ó. Até aqui o finalzinho da porta. Esse L maiúsculo, como eu falei. Então, ali, ó, já deu outra cara, gente. Nossa, outra cara. Não tô nem acreditando que a gente já tá nessa etapa do embolso, ó. Que diferença que já deu ali. A gente fica acabado, com o braço acabado, com as costas acabadas. Fica. Mas que vale a pena. Vale a pena você ver, assim, mais uma etapa sendo feita. Nossa, gente. É muito emocionante e gratificante. E esse quarto tá sendo mais do que especial, né, Marquinhos? Toda casa foi especial pra gente fazer. Mas o quarto... Chega pra cá, amor, que tá ventando. Mas o quarto, ele tá sendo mais do que especial. Porque a gente tá morando aqui já há dois anos. E abrimos mão do nosso quarto por várias vezes pra poder fazer a parte de dentro da casa. E chegou o nosso momento, amor. Então, ó, agora o próximo vídeo de obra vai ser mais uma etapa aqui do embolso. E eu já vou me despedir de vocês por aqui. Agora a gente vai tomar um banho e sair pra resolver algumas coisas agora aqui na parte da tarde. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um vlog de obra. Mais uma etapa sendo concluída aqui na obra da nossa casa. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. Você que tá chegando agora no canal, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui junto com a gente. Vai lá no meu Instagram, link do meu Instagram. Sempre deixo aqui na descrição. Me segue, eu sempre deixo spoiler lá no Instagram sobre a obra. Sempre tô colocando ideias e fotos lá também relacionado aqui à obra. Então, é bom você tá me seguindo lá pra gente tá mais próximo por lá também. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo.